Olá, muito boa tarde você internauta, produtor que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas e seguindo com a nossa programação de boletins nesta quarta-feira, o destaque agora é para o setor sucro energético, a gente vai falar um pouquinho em relação às perspectivas para a nova safra de cana-de-açúcar aqui do centro sul do Brasil, que se inicia logo mais em abril e a gente traz então as projeções do PSEG relacionadas à questão da rentabilidade, da lucratividade na verdade em relação à produção tanto de açúcar quanto também de etanol pelas usinas aqui do país. Para isso a gente conversa agora com o Aroldo Torres, que é gestor do PSEG. Aroldo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, uma excelente tarde para todos que estão nos acompanhando e como disse, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Aroldo. Bom, vamos trazer aqui para a nossa conversa então as expectativas para essa nova temporada, porque a safra 21-22 finalizada no centro sul do país, inclusive antecipadamente em relação a outros anos, justamente por conta do impacto da questão climática sobre a produção da safra 21-22, a gente teve muitos problemas relacionados ao clima e agora os óleos, é claro, cada vez mais se voltam para a nova temporada, né, que começa oficialmente em abril deste ano, né, e queria saber então o que vocês do PSEG levantam aí em relação a este novo ciclo, porque me parece que a gente pode ter ainda preços elevados, né, tanto para o açúcar quanto para o etanol, é isso? Isso mesmo, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para a gente começar esse bate-papo é dizer que tudo indica, ao menos, que nós teremos uma recuperação da produtividade agrícola na safra 2022-2023, fruto principalmente das chuvas que nós tivemos a partir de outubro. Essa é a mensagem talvez mais positiva, porque ao longo do ano de 2021, o setor ele foi golpeado por três eventos, uma seca severa, geadas e incêndios. Essa safra só não será melhor em termos de produção, porque ainda nós seremos castigados e penalizados por esses eventos do ano de 2021. Portanto, as chuvas em algumas regiões, caso elas continuem regulares, provavelmente nós vamos ter uma recuperação em relação à produtividade agrícola. Essa recuperação só não será maior ainda, principalmente em função desse cenário que comentei do ano passado, porque em função dos incêndios tivemos aí bastante falha nos nossos canaviais, em relação às geadas, algumas regiões os canaviais ainda estão atrasados em termos de desenvolvimento, principalmente, e principalmente até mesmo com as chuvas, ainda estão atrasados. Então, o primeiro cenário que se desenha para a safra 2022-2023 é de recuperação de produtividade, porém, também teremos do outro lado um cenário bastante favorável do ponto de vista de preços. Portanto, quando nós olhamos para a safra 2022-2023, eu já fico muito mais feliz olhando para 2023-2024, porque se também vai ser uma safra positiva de preços, isso vai levar com que as usinas e com que produtores invistam no seu canavial, aumentando a taxa de renovação, principalmente dentro daquilo que é planejado, o que deve gerar novos ganhos de produtividade para os próximos ciclos, se assim permitir principalmente o clima. E volto a enfatizar, vamos ter recuperação de produtividade, mas não vai ser generalizado. Nós observamos já em algumas regiões, principalmente o estado do Paraná, regiões limítrofes do Mato Grosso do Sul e São Paulo com o Paraná, que estão sendo bastante afetadas com o Laninha e estão tendo aí efetivamente o contrário, estão sendo bastante prejudicadas pela falta de água, mesmo em regiões como essas. Então, é até importante enfatizar que não vai ser uma recuperação homogênea da produtividade, alguns estados ainda estão sendo afetados, com destaque para o Paraná. Certo. Arudo, quando a gente olha a questão da lucratividade, pelo menos em uma projeção inicial, a gente consegue ter dados do PSEGEM que apontam a possibilidade das usinas terem um mix mais voltado para o etanol, por exemplo, ou para o açúcar? Como é que está esse cenário? É interessante comentar, quando nós olhamos especificamente para o mix de produção, na safra que se encerra agora em março, a safra 2021-2022, praticamente 54%, para ser preciso, quase 55% do mix de produção foi para etanol, mesmo com os bons níveis de preço que tivemos para o açúcar, e aqui está muito mais ligado à nossa capacidade de processamento, à nossa capacidade de produção. A nossa visão interna no PSEGEM para a safra 2022-2023, é que esse mix aumente um pouco mais para o etanol, que ele caminhe para algo como 57,5%, 57,5% para o etanol. Ou seja, estamos aqui neste momento dizendo que nós vamos ter um ligeiro incremento no mix para a produção de etanol. Isso mostra o quê? Que o retorno esperado, ou seja, quando eu olho para a paridade projetada para a safra toda, para a safra toda de 2022-2023, é que o retorno esperado proporcionado pelo etanol deve superar o do açúcar na destinação da matéria-prima na safra 2022-2023. Quero até complementar com um detalhe. Se nós olharmos especificamente para o nível de fixação do açúcar das usinas brasileiras, praticamente nós temos já fixado cerca de 50% do açúcar e deve ser embarcado na próxima safra, a que começa agora em abril. Quando nós olhamos para um ano atrás, ou seja, exatamente um ano atrás neste momento, a nossa parcela do açúcar que estava arrediada, já fixada pelas usinas, era de quase 70%. Ou seja, nós tivemos uma desaceleração, um nível de fixação das usinas, quando eu comparo este momento do tempo exatamente com o mesmo momento no ano anterior. Isso se dá em função de alguns vetores, principalmente necessidade de ajuste no livro das tradings e uma potencial valorização do etanol no mercado doméstico, o que vai levar uma maior margem provavelmente para o etanol. Certo, Aruldo. É importante a gente trazer também neste momento que isso é uma projeção inicial, porque a safra começa, é claro, em abril. E trazendo justamente esse posicionamento, eu quero falar aqui que as oscilações do petróleo também têm surpreendido muito o mercado e é claro que é um ponto importante a se acompanhar, é claro, além do câmbio, além das questões no campo também, quando a gente começar de fato a ter a moagem e a colheita da canha de açúcar. Mas, por exemplo, a gente acompanhou o petróleo no início da semana caindo. Hoje, por exemplo, eu estava vendo aqui agora o petróleo WTI está subindo mais de 2%. A gente também tem valorização no petróleo Brent, abrindo aqui quase 2%, o Brent subindo neste momento. Então, são questões que as usinas estão olhando a todo momento nesse planejamento da nova temporada e que ainda devem ser questões muito monitoradas ao longo das próximas semanas, né, Aruldo? Isso mesmo. O que é interessante comentar é que neste momento nós estamos vendo o petróleo, seja o Brent ou o WTI, atingir um valor máximo em relação aos últimos 8 anos. Ou seja, nós estamos atingindo a marca aí de 86 dólares, o barril, pela primeira vez desde 2014. Neste momento, quais são os fundamentos que explicam esta valorização do petróleo no mercado internacional? O primeiro item é o conflito entre Rússia e Ucrânia e aqui impacta não só petróleo, mas vai impactar fertilizantes e vai levar também aumento de custo, mas também as tensões no Oriente Médio. Portanto, quando eu olho para esse contexto, gera para o mercado internacional uma forte incerteza sobre a oferta. Por isso que nós estamos tendo esse aumento de preços. Então, quando falo, a gente tem, de um lado, os principais produtores globais com alguns problemas geopolíticos, né? A gente teve a questão do ataque com drones, especificamente ali entre o Iêmen e no Iêmen e agora, mais recentemente, as tensões entre Rússia e Ucrânia e até mesmo os protestos que a gente está vendo no Cazaquistão. Tudo isso tem deixado o mercado global de petróleo muito mais volátil e muito mais tenso nos períodos mais recentes. E aí é que reside uma questão. Eu tenho, naturalmente, um petróleo valorizado neste momento e, do outro lado, qual é a nossa visão interna no PSG? Que câmbio não tenderá a arrefecer, principalmente por uma questão ligada ao cenário fiscal e eleitoral de 2022. Se eu somo esse cenário de um petróleo valorizado com um câmbio desvalorizado, no caso da moeda brasileira, isso leva a preços da gasolina bastante elevados e, consequentemente, abre oportunidade para a valorização do preço do etanol. É essa base que fundamenta essa visão do PSG. Porém, tem um ponto que pode mudar todo esse cenário. Tem um ponto que pode mudar todo este jogo. Qual é esse ponto? Quando nós falamos de aumento do preço do petróleo, petróleo mais câmbio, gerando o que nós chamamos de preço de paridade de importação e a Petrobras repassando isso para a gasolina e para o diesel, isso gera uma preocupação que é sobre a inflação. Consequentemente, e mais recentemente, o governo começou a discutir uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, que está sendo chamada agora de PEC dos combustíveis, que tem dois pilares. A primeira, jogando a bola para os governadores para que eles possam diminuir o ICMS de forma temporária e, do outro lado, o próprio governo federal propondo reduzir ou até mesmo zerar os impostos federais sobre a gasolina. Então, aí eliminando praticamente PIS e COFINS. Qual é o problema? Se isso acontecer e apenas e unicamente sobre a gasolina, ou seja, o etanol pode perder competitividade, pode perder essa paridade em relação à gasolina, principalmente o etanol hidratado. Então, aqui a gente costuma dizer muito fortemente interno dentro do PSEG que essa medida da PEC dos combustíveis, ela é uma solução paliativa, ou seja, ela não tem um impacto estrutural. O que ela vai causar? Um impacto fiscal gigantesco, eu vou reduzir a inflação, porém, além de um impacto fiscal, além de reduzir a inflação, isso vai gerar uma desvalorização cambial ainda mais forte, o que pode atrapalhar também do ponto de vista de custos, mas favorecer o agro, que é um setor exportador. Então, veja, estamos falando de um cenário de preços muito positivo, com destaque para o etanol a hidro para a safra 2022-2023, podendo chegar a R$ 3,98 o litro líquido recebido pelas usinas e o hidratado a R$ 3,43, preço médio projetado para a próxima safra. Porém, tudo isso depende de um condicionante político, que é a manutenção do que nós chamamos de preço de paridade internacional, ou seja, a Petrobras acompanhando o movimento do petróleo e do câmbio do mercado internacional. Sim. Essa informação que você mencionou, Haroldo, trazendo um complemento aí, essa PEC pode ser apresentada pelo governo, segundo informações de política desta quarta-feira, pode ser apresentada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro na volta do recesso dos parlamentares no mês de fevereiro. Então, aí a gente pode ter novidades. Por enquanto, há essas discussões ainda por parte da equipe econômica, mas a gente deve ter novidades aí, então, nas próximas semanas. E é claro, como você mencionou, isso muda, então, todo o cenário de planejamento que a gente deve acompanhar muito de perto, né, Haroldo? Bom, trazendo aqui também uma mensagem, o Eduardo Perales está acompanhando a nossa entrevista, né? O Eduardo Perales, que é da Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui com a gente e você também, que está nos acompanhando, pode mandar aí as suas perguntas. Bom, Haroldo, queria falar também um pouquinho em relação, né, à questão do mercado de açúcar e etanol neste momento, né? A gente acompanhou ao longo de todo o ano de 2021, praticamente, né, preços bastante positivos, acompanhando, é claro, o exterior e também a questão ligada à safra brasileira, né, que foi uma safra menor. E queria saber, né, como é que a gente deve acompanhar todo esse cenário ao longo de 2022, você falou bastante sobre o etanol e no caso do açúcar. Muita atenção também, como é que fica isso? Bom, aqui é interessante colocar o seguinte do lado do açúcar. Se nós olharmos para as cotações do açúcar neste momento, vamos pegar o mês de janeiro e comparar as cotações do mês de janeiro de 2022 com as cotações do mês de dezembro de 2021. Fazendo essa análise simples, nós vamos perceber que houve um recuo nas cotações do açúcar. E aí é que vem a pergunta, Haroldo, de onde é que vem a justificativa ou quais são os fenômenos que evidenciam fatores ou que levam a esse efeito de redução de preço especificamente do lado do açúcar? Tem alguns pontos principais. Primeiro, há uma perspectiva de aumento de produção vinda de onde? Brasil, Índia e Tailândia. Nós começamos esse bate-papo falando de uma potencial recuperação da produção brasileira, principalmente vindo da produtividade. Consequentemente, o mercado já absorve essa informação de um maior nível de produção vindo do Brasil e também especificamente do ponto de vista de oferta, Índia e Tailândia também estão sendo beneficiados pelo clima neste momento, o que vai garantir uma boa oferta do produto, principalmente agora durante o primeiro semestre de 2022. Quando nós olhamos esse contexto, eu estou tendo então um cenário de açúcar que pode ter uma ligeira redução de preços em função deste aumento da oferta, porém, aqui o que é interessante, dado que as usinas já têm mais de 50%, como comentamos, seus preços redeados, mesmo que com essa ligeira redução neste momento, a gente vai ter preços bastante remuneratórios. Então é até interessante dizer, teremos margens, mas as margens projetadas para o etanol tendem a ser maiores do que a do açúcar quando a gente olha para todo esse contexto projetado para a safra 2022-2023. Mas ainda é um cenário muito positivo de preços, portanto eu costumo brincar e dizer que a safra 2022-2023 terá dois aspectos positivos, produção e preços, o que nós não tivemos na safra passada, onde só tivemos preço, mas não tivemos produção. Então, do lado do açúcar, é extremamente importante acompanhar o que vai acontecer ainda com oferta de Índia e Tailândia, além de observar atentamente como é que vai seguir o avanço do consumo global dessa commodity, à medida que a gente tiver as liberações e avanço cada vez mais forte das economias a partir de agora. Com certeza. Haroldo, para a gente finalizar também, queria trazer para a nossa conversa o componente custos. O que você tem ouvido aí das usinas e dos produtores em relação a este assunto? A gente sabe que o mercado como um todo, o setor agrícola como um todo, tem acompanhado custos elevados, principalmente dos fertilizantes, mas não são os únicos componentes que têm sido elevados. E também trazer o comparativo de vocês. Apesar de custos elevados, ainda assim o cenário será positivo em 2022-2023? Sim. E aí, por que esse cenário ainda é positivo? O mais interessante, até aqui acompanhando as usinas, recentemente na discussão de orçamento de uma usina, nós brincávamos com uma máxima do filósofo grego Platão, que ele dizia A necessidade é a mãe da invenção. Ou seja, neste momento, todas as usinas, não só as usinas, mas os produtores rurais, eles estão buscando driblar os impactos dos aumentos de custo para manter a margem de lucro da atividade e garantir uma safra de qualidade. Ou seja, isso tem obrigado o produtor rural, as usinas, a repensar o seu modo de produção. O que é interessante colocar aqui nessa pergunta é que tecnologia não se mede pela quantidade de insumos que você está aplicando. Você mesmo citou o caso de fertilizantes. Ou seja, tecnologia não é quantidade que eu coloco, e sim o grau de conhecimento aplicado. Em outras palavras, nós estamos percebendo as usinas e os produtores, neste momento, utilizando mais conhecimentos, ou seja, utilizando essa tecnologia para resolver esses problemas, essas dificuldades. E de que forma? Através, vamos olhar de um cenário bastante simples, de uma utilização mais eficiente dos insumos. Utilizando menos, mas onde é preciso, onde é necessário. No caso de fertilizantes, de que forma? Uma análise do solo, ou seja, fazendo um DNA do solo, fazendo análises constantes de solo para que a gente possa efetivamente fazer aplicação daquilo que é necessário. Substituindo, do outro lado, insumos químicos por insumos biológicos, substituindo os adubos sintéticos por adubo orgânico, seja esterco bovino, esterco de galinha. É até interessante, quando eu olho para nitrogênio, eu posso estar utilizando aqui essa demanda de nitrogênio através da cama de frango. Então, a gente tem um conjunto de alternativas que vai desde até do consórcio com leguminosas, que a gente tem visto crescer muito no setor, principalmente na meiose, mas um crescimento de alternativas, vamos dizer assim, de novas soluções que as usinas têm procurado atrair e buscar para reduzir esse impacto. Ou seja, nós não estamos pegando toda essa inflação de custo, porque nós estamos buscando dentro de casa soluções para tentar mitigar. É isso que vai fazer com que a gente garanta margens. E quero aqui deixar uma mensagem. Eu estou vendo uma onda muito forte vinda de bioinsumos. Então, o agronegócio brasileiro em 2022, em especial o setor supraenergético, além de estar buscando uma mitigação do ponto de vista de custos, também terá uma redução do seu impacto ambiental, principalmente aqui, com uma redução de defensivos químicos e uma explosão praticamente dos bioinsumos, dos insumos biológicos. Certo, Aroldo. Olha, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui com a gente, viu? E certamente, durante todo esse ano de 2022, ainda nos falaremos bastante para atualizar os nossos internautas. É sempre um prazer e eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado você. Bom, falamos aí então, ao vivo, com o Aroldo Torres, gestor do PSEG, a gente trazendo as perspectivas em relação à temporada 2022, 23 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil, principalmente focada na questão da lucratividade. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a nossa programação de boletins segue. Daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja e você fica com o nosso site no ar, 24 horas, para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.